já ouviu falar de linear phase EQ muita gente fica na dúvida linear phase normal EQ minimum phase qual EQ colocar no meu baixo por exemplo muita gente fala que o equalizador normal ele traz um pouco de variação na fase dá uns problemas na fase do baixo pode destruir o seu baixo vou te mostrar na prática aqui exatamente o que acontece e como você faz para escolher o linear phase ou que é o equalizador de fase linear ou equalizador normal são aí que todo mundo já está acostumado que é o equalizador que todo mundo usa aquele basicão então eu tenho um baixo aqui tá bem feio mas é só pra dar um exemplo tem o que que o baixo aqui aumentar aqui maravilha agora você vai entender essa parada do conceito de face shifting que acontece com com linear com o EQ normal vamos lá então eu dei um um bounce aqui nesse nesse baixão aqui e aí se liga só eu vou dar um zoom bem grande aqui nessa onda para a gente poder observar presta atenção nesse verdinho aqui ó olha só o que acontece com com a minha a onda ela sai aqui do zero sobe um pouquinho desce depois ela sobe passando o eixo aqui beleza então este aqui é sem nenhum equalizador o ok agora tenta ouvir antes de você ver aqui no gráfico tenta ouvir se você tiver de fone tenta ouvir a diferença entre com o equalizador e sem equalizador eu vou colocar o equalizador vou tirar o equalizador algumas vezes tenta ouvir sem equalizador agora vou ligar percebe a diferença vou desligar fica mais magrinho e o EQ não tá fazendo quase nada ó tá cortando aqui 30 hertz ele altera muito som isso é bom isso é ruim depende pode ser que você faça isso com esse equalizador normal aqui e fique bom então com o equalizador normal então esse aqui é o sem EQ né agora com o equalizador normal esse que você acabou de ouvir vou te mostrar o que acontece exatamente com a fase ó esse de cima aqui é o sem EQ e aqui nesse de baixo é o com o equalizador normal percebe que ela sobe um pouquinho depois ela ó enquanto ela tá descendo essa daqui de baixo ela tá subindo com o equalizador então ele teve um fez shift em uma mudança na fase porque o processo de equalizar de que que um plugin utiliza para equalizar para filtrar um som lá no passado nos equalizadores analógicos eu não sou muito cara técnico dessas coisas mas é mais ou menos assim ele emite ele pega o sinal o seu sinal de áudio ele copia esse sinal ele vira e aí com essa fase inversa ele cancela o sinal aqui para filtrar o som entendeu como é que acontece você tem duas fases uma virada se uma virar completamente você somar as duas elas se cancelam e aí é assim que funcionavam os equalizadores analógicos já no digital não precisa ser assim a gente pode criar o algoritmo para funcionar de maneira da maneira como como quiserem mas basicamente essa é a idéia de um de um equalizador agora existe um equalizador de fase linear linear fazer que você pode pegar ele aqui pegar aqui ó por exemplo um porque e agora presta atenção no que acontece no som quando eu coloco aqui o linear fez presta atenção no som quando eu coloco aqui só o low end sem equ e agora com presta atenção ele sempre dá esse delay que é normal de linear fez sempre dá esse delay esse não acontece praticamente nada e aí eu vou te mostrar a fase aqui agora do Linear phase Então vamos lá Olha só, aqui de cima A gente tem então 100 aqui, o normal, né? Normalzão Dá mais um, mais um, mais um Ele sobe, ele desce Presta atenção aqui, ele sobe, ele desce Ele sobe, ele desce Olha só, está igualzinho, está vendo? A fase Fica linear, ela não muda Então Você tem menos alteração No timbre, você tem menos alteração Nos harmônicos, o seu baixo O seu elemento, ele vai ficar Um pouco mais preciso Ah, mas Eduardo, por que então Que não se usa somente Linear, equalizador De fase linear Como os gringos gostam de dizer Não existe almoço de graça Então sempre vai ter O lado bom e o lado ruim Olha só o que acontece aqui Percebe que Aqui ele começa do zero Transientizinho aqui Olha aqui o que ele faz Ele começa como se fosse um fade-in Isso aqui É o que os caras chamam De Ataque smearing Que é mais ou menos Um ataque borrado Transiente Não é nem ataque É transient smearing É uma É como se fosse o transiente Fica borrado Ele faz Imagine como se fosse um Um efeito É que aqui nesse baixo Não está muito Não está muito expressivo Esse efeito Mas imagine que você tem Um ataque de uma caixa Faz Tá Quando você usa o linear EQ Em vez dele começar nesse Tá Ele começa como se tivesse um Um ataque ao contrário Ele faz um Já É mais ou menos isso que acontece Então O linear phase Tem suas vantagens E tem suas desvantagens O EQ normal Tem suas vantagens E tem suas desvantagens Pode ser que você queira um Pode ser que você queira outro Não existe certo e errado Não caia nessa Desses fóruns de produção De música eletrônica Aí que fala Ai Baixo é só linear EQ Não tem dessa O que fica bom Você pode colocar Não tem regra na música eletrônica Se tivesse Seria muito mais fácil Beleza? Tamo junto então Não deixa de se inscrever no canal aí E não deixa de deixar um comentário E não deixa de Apertar o sininho também Tamo junto E até o próximo vídeo